Ele fala de uma pessoa que vai estudar, não vai estudar, aí o fato dele foi encher, porque eu pensava que era mesmo que o convite vai te dar uma volta ali na Brasília, porque ele tem uma pessoa que ele vai estudar, não vai estudar, não vai estudar, não vai estudar. Aí na hora que ele embora, ele vem na frente. Ele vem na frente, aí canta, ele vem na frente, aí o cara vai estudar. Aí eu falei pro cara, a gente vai estudar, a gente vai estudar, não vai estudar, não vai estudar, mas não vai estudar. E então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa pedra é lisinha, hein? É muito liso, não é cara? É liso. Esse pedacinho é a pior parte. Vai lá. Cuidado, cuidado. Esse aqui é um pezinho aí. Tem um sabão. Tem sol, não tem mais nada. Você já veio aqui quantas vezes? Três? Quatro. Esse é quarto. Mas você já pegou tanta água assim? Não, né? Assim foi mais forte. Mais forte. Porque a água está forte. Bonita. E está com sol, está bonita. Já vi umas fotos que mostrou que a água estava bem baixinha. É isso. Foi lá no comecinho, antes da chuva. Estava mesmo. Uma pingadeira de água. Cuidado aí, Sara. Cuidado. Cuidado aí, Sara. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. O outro doutor, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o meu, o Ganges O que é isso? O Demolidor É o apelido dele, mas não fala isso Porque ele destrói todas as mulheres que ele pega O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jove Sos Ele está brincando O que é isso? O que é isso? Nossa, deixa a paixão Nossa, deixa a paixão É um mecanismo Ele não é numido é que eu sou seu amigo o mercado já está pronto o mercado está próspero só de humor de pastel esse aqui é o caete é a folha com brilho faz a pamonha esse aqui é o caete você lava ele aí enrola eu aprendi uma planta você conhece pra pujar alguma coisa parecida com isso? aqui é um lugar bom pra conversar o pessoal é desesperado pra sair pra baixo da linha do meio do carro ali eu não conheço, eu conheço a cara que é o lambari não, ela é uma barriga que me fez você não voltou a perder você vai perder? você vai perder? você vai perder? é uma sardinha Marcel, não cura a câmera ah não tem uma colega que usou você é um sardinha de boca numa cachorra sabe? sei deu duas semanas fazendo furgão assim em banho sei ai meu Deus é lisa me tarou o tumor da cachorra acho que é crac é, já ouvi falar sim mas cracujá é cracujá sim eu tô tentando dar um medicinado de ervas eu tô tentando dar uma acompanhada aí eu estou tentando dar uma acompanhada aí eu estudei ervas medicinais pra tratamento de radioterapia depois que faz, é foi com chineses é é mas tem sim vai ai 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 Pedro, a água ai Pedro ai então eu vou ir lá você já vai voltar por aqui? eu vou, é por aí mais fácil ir ah é? eu vou fazer a volta lá beleza, olha o que é isso então depois você posta lá falou? amanhã você não vai pedalar? não, amanhã não dá né Eduardo? ah é, amanhã você vai dar ah é, amanhã você vai dar